Olá! Hoje nós vamos falar sobre coisas que nos impedem de começar. Por que, Renato, você vai falar sobre coisas? Que coisas são essas? Existem algumas coisas que são grandes vilões, que nos impedem de começar. E aqui eu não estou tirando da minha cabeça, não. Eu estou tirando a partir de seguidores, a partir de pessoas, a partir de comentários que eu observo, que eu vejo no dia a dia, né? E que é muito comum para muita gente. E aí eu gostaria de trazer esses fatores, de trazer essas coisas, né? Que são grandes impedimentos para aqueles que estão iniciando no digital. E aí serve para qualquer tipo de produto que você vem desenvolver, qualquer tipo de negócio que você vem desenvolver dentro do digital, tá? Seja como produtor, seja como coprodutor, seja como suporte, seja como afiliado. Não importa o que você definiu atuar no digital. Mas existem coisas que são muito comuns para a maioria das pessoas que iniciam aí no digital. E essas coisas são grandes impedimentos. E aí eu vou citar quatro. Tem muitas, tá? Mas eu vou citar quatro das mais comuns. Então a primeira coisa que eu já ouvi e que escuto muito ainda é iniciar, né? Uma coisa que impede de iniciar é pensar no trabalho que vai ter. A trabalheira que vai ter no digital. Mas gente, aí agora vamos parar para pensar. Qual é o trabalho que não dá trabalho? Né? Se você não tiver trabalho com digital, vai ter trabalho com outras formas de trabalho. Seja no serviço público, seja contratado por uma outra pessoa, seja tendo o seu negócio físico. Todo trabalho dá trabalho. Todo trabalho exige arregaçar as mangas. E aqui quando eu falo de trabalho, não é para vocês entenderem o trabalho como um sacrifício. Mas entender o trabalho como um processo onde é necessário ser realizado para que você chegue ao objetivo final. Para que você chegue ao seu resultado. As pessoas têm a péssima mania de acreditar que no digital vai ter dinheiro da noite para o dia. E não é assim. Ah, eu vou ganhar, sei lá, cem mil reais em um mês? Um milhão? Não, depende. Depende do quanto você investiu para começar. Depende do qual esforço você fez para que você possa conquistar o seu cem mil em um mês. Seu um milhão em um mês. Depende. Depende de muitos fatores. O nível de conhecimento que você tem. Se você tem uma equipe especializada ou não. Se você tem grana para investir ou não. Depende. Depende de uma série de fatores. Só que as pessoas acham que todo mundo é possível enriquecer, né, digamos assim, ganhar muita grana da noite para o dia sem esforço. E não é. Não é sem esforço. Você consegue sim ganhar, você consegue sim lucrar com um tempo que não é da noite para o dia e com trabalho. No sentido de dedicação. O quanto você se dedica ao seu trabalho. E isso serve para qualquer forma de trabalho. Se você abre uma loja no estabelecimento comercial, por exemplo, você não vai lucrar da noite para o dia. Você vai ter que se preocupar com todos os aparatos que uma loja exige. Fornecedor, estoque, contratação de pessoas, exposição dos produtos, contabilidade. Enfim, você tem uma série de aparatos que você precisa pensar e precisa arregaçar as mangas para poder trabalhar. Ah, como você vai vender, né, como que você vai expor os seus produtos nas prateleiras, como que você vai organizar, como que você vai limpar. Dá trabalho. E aí dá trabalho no sentido de exige uma dedicação, digamos assim. Não coloquem, gente, o trabalho como um sacrifício. O trabalho não é um sacrifício. A não ser que você esteja trabalhando em algo que você não gosta. Aí se torna um sacrifício. Mas se você está trabalhando em algo que você tem interesse, que você tem prazer, né, e que ainda que ele leve um tempo, que ele te dá a chance de ter um resultado, isso não é um sacrifício. Na verdade, é uma oportunidade, é um processo que vai te levar até o seu resultado final. Então, da mesma forma como na loja física, no digital também. Você vai ter que se preocupar. Ah, se você é um produtor, você vai ter que se preocupar em produção de conteúdo. Em como você vai expor os seus produtos, em como você vai vender, como que você vai atrair pessoas até você. Tem uma série de coisas que você precisa se preocupar. Se você é um afiliado, você vai ter que se preocupar como você vai vender, que tipo de produtor você vai fechar parceria. Então, tem uma série de coisas que você precisa se preocupar. Tá, então, tira da cabeça, ah, porque é trabalhoso. Trabalhoso, tudo é trabalhoso. Para pra pensar nas conquistas que você já teve. Nas conquistas que você já teve, você não teve que fazer um, não vou dizer um sacrifício, mas você não teve que se dedicar um pouco a mais até em comparação às tarefas de sua rotina. Não teve que dedicar um pouco mais de tempo, um pouco mais de se dedicar mais, se debruçar mais para uma determinada tarefa para atingir o seu objetivo e não chegou a sua conquista. Então, nada na vida a gente consegue sem uma dedicação. E o trabalho aqui eu resumo a dedicação. Quanto você se dedica ao seu sonho. É isso, tá? Vamos aí a segunda coisa que impede. Então, a primeira que é o trabalho, né? Pensar no trabalho que vai ter. Como se fosse um peso, um esforço. Não é. Isso é um grande impedimento para que você comece e para que você vença na vida, inclusive. Porque se você pensa que vai ter trabalho no digital, então você também não quer ter trabalho no físico, você não quer ter trabalho no serviço público, você não quer ter trabalho em lugar nenhum. Você quer ficar de barriga para cima achando que o dinheiro vai cair do céu. E aí é um mero engano, porque você não vai sair do lugar. Então, cuidado com isso. Ah, vai dar muito trabalho. Tudo vai exigir dedicação, tá? Essa foi a primeira coisa que te impede de começar. E aí eu vou te dizer que te impede de crescer também. Medo de não vender. Esse aqui também é uma segunda coisa que eu vejo com muita recorrência nas pessoas que me seguem, nos meus alunos. Vejo por aí no digital de modo geral. E aí a gente tem algumas situações. Tem aquele que nunca vendeu, que vai ter um determinado tipo de medo. E aí o que eu recomendo? Vender na prática. Pegue qualquer coisa. Pegue um copo de água, uma garrafinha de água e vai vender. A gente só vence o medo de vender vendendo. A gente só aprende vender vendendo. E aí se você nunca vendeu, é normal que tenha esse medo, porque nunca vendeu. Não tem a prática da venda. O que que acontece? Ele acaba te bloqueando. Então como que você faz? Você tem que enfrentar. Não existe outro caminho, tá? Se você já vendeu e que mesmo assim ainda tem aquele medo de não vender o seu produto, não vender o seu curso, seja lá o que for, o que é normal também de vir esse medo. Então pense, e aí serve para os dois grupos, para quem nunca vendeu e para quem vendeu também. Pense nesse negócio no digital como uma brincadeira, como um jogo, onde você ora consegue e ora você não consegue. Ora você ganha, ora você perde. É normal. A nossa vida é um grande jogo. Ora nós ganhamos, ora nós perdemos. Olá, Ceci, bem-vinda. Ora nós ganhamos, ora nós perdemos. A vida é um grande jogo. Então a sugestão que eu dou é, pense na vida como um jogo onde você tem a chance de aprender justamente com os seus erros no momento que você perde. Então se você tem aquele medo de vender, pense dessa forma que vai te ajudar e venda assim mesmo. E a segunda e uma outra dica que eu dou, uma outra recomendação que eu dou é o seguinte. Se você vender, mas vender pouco, se dedique para aquele pouco. Ai Renata, eu só fechei aí duas inscrições para o meu curso. Então você vai oferecer o seu serviço na melhor qualidade, tá? Da mesma forma como se você tivesse uma turma de 50 pessoas. Você vai se dedicar da mesma forma, tá bom? Porque esse um ou dois que comprou de você, ele pode te indicar para um ou dois e aí para um ou dois e aí a coisa vai escalando, a coisa vai se ampliando, tá bom? Um outro, uma terceira coisa, eu falei que são quatro, né? A terceira coisa que te impede de começar é medo de não conseguir entregar aquilo que promete. E aí tem uma grande questão, entregar aquilo que promete. E aí ele está muito relacionado ao público que você deseja alcançar. Como que você está tratando o seu produto? Aí vamos falar aqui pensando nos produtores. Ou até mesmo afiliados, digamos assim. Está vendendo um produto e esse produto, vamos supor, estou vendendo um curso de maquiagem. Nesse curso de maquiagem eu prometo pessoas, eu ensino pessoas a desenvolver a maquiagem artística, por exemplo. E aí por que eu teria medo de não conseguir entregar? Alguma coisa pode estar desalinhada. Ou eu não estou atraindo um público que tem interesse pela maquiagem artística. Às vezes é um público que quer outro tipo de maquiagem, o meu curso não oferece outro tipo de maquiagem. Então isso tem que estar muito bem alinhado. Ou eu não estou falando para o meu público de fato. Eu estou falando dores e desejos de um outro público que não é meu. O que acaba trazendo como consequência o problema anterior que eu falei. Que atraia um público que não tem a ver com aquele que você quer atrair. E aí realmente pode acontecer de você na hora de vender o seu curso, o público está pensando, vamos supor, parte do seu público esteja pensando que o seu curso é apenas para aprender maquiagens para casamento e chega lá e é maquiagem artística. Não vai atingir a sua necessidade. Então essa questão do medo de entregar, de não conseguir dar conta, pode estar relacionada a isso. Mas pode também estar relacionado a sensação que a pessoa tem, que é comum, de achar que não está pronto o suficiente para ensinar. E aí o produtor acha que não está pronto o suficiente, que o seu curso não está legal, que o seu curso está faltando alguma coisa, não está completo como achava que deveria estar. E aí ele fica com medo do que o público vai pensar. Será que o público vai gostar? Então surge esse medo de não conseguir entregar aquilo que promete. E aí qual é a recomendação? Para o primeiro caso, que é o fato de atrair um público que não pertence ao seu produto, que não tem relação com o seu produto, é pensar muito bem com antecedência e na fase do planejamento é essencial que isso aconteça. Qual é o público que você deseja atrair? Ô Leoritz, bem-vinda! Qual é o público que você deseja atrair? Suas dores, desejos, necessidades, né? E quando você tem muito bem delimitado o público que você deseja atrair, isso se torna muito mais fácil, você se sente muito mais segura na hora de entregar o seu produto. Porque aí você sabe que o público que você está atraindo, você já conhece as dores e desejos dele, você vai trazer essas dores e desejos para solucionar no seu produto. Esse é um ponto, tá? Agora, o medo de não conseguir entregar o produto, de não entregar o que promete, porque você acha que não é bom o suficiente, que não está pronto o suficiente, isso é coisa da sua cabeça. Eu sempre recomendo aos meus seguidores, comece com o que tem mãos. Sempre haverá gente atrás de você que precisa do conhecimento que você tem, ainda que você ache que seu conhecimento não seja o suficiente, mas ele é o suficiente para muita gente que sabe menos do que você. E aí o que você vai? Você não vai, por exemplo, prometer... Eu, por exemplo, não posso prometer enriquecimento no meu treinamento lá para desenvolver um curso. Não, porque o enriquecimento vai depender do meu público, né? Mas eu posso sim prometer a... De que a pessoa, ela vai sim conseguir... Ela consegue, ela tem condições, tem as ferramentas necessárias para criar o curso dela em menos de um mês. Isso é fato. Isso eu posso entregar. Agora, se eu chegar e prometer que a pessoa precisa, como é que se diz, enriquecer, aí eu vou estar desalinhado com aquilo que eu sou capaz de entregar. Aí não é legal, né? E aí esse medo pode vir. Então você tem que... Mas eu também não posso, ao mesmo tempo, deixar de vender, deixar de criar os meus produtos pensando que eu não sou boa o suficiente. Não, porque isso aí é uma armadilha da sua própria mente. O que eu recomendo é, faça, entregue e teste. Depois você melhora o seu produto. Depois você olha, faça uma revisão e veja, caramba, esse vídeo aqui eu posso melhorar. Caramba, eu posso acrescentar mais um vídeo, mais uma videoaula. E assim por diante. A gente começa com o que tem mãos e depois vai melhorando o produto. E aí esse medo de que não é bom o suficiente, ou que não tem conteúdo o suficiente, ele vai cessar, porque você vai ver que é uma questão da sua própria mente. E ao mesmo tempo, você vai começar a ter o retorno dos seus próprios alunos. E aí esse medo vai ser soma, tá bom? E uma quarta coisa que te impede de começar são aquelas pessoas que pensam, ah, eu não tenho equipe, então não vou começar. Eu estou muito sozinha, não tenho parceiro, então não vou começar. E aí o que eu falo pra vocês? Cuidado, porque isso também é auto-sabotagem. Eu conheço muita gente que trabalha sozinha. Eu, por exemplo, também não tenho equipe. Eu que faço as minhas artes, eu que produzo meus conteúdos, eu que monto os meus cursos, eu que subo pra plataforma, eu que faço a edição das capinhas, eu que faço, enfim. Eu não deixo de produzir, eu não deixo de abrir turmas, porque eu estou sozinha. Eventualmente, eu fecho parcerias, às vezes contrato alguém, um freelancer, pra fazer as edições do meu vídeo. Às vezes eu contrato alguém pra fazer as edições da minha imagem, das minhas artes, por exemplo. Mas assim, você não deixa de fazer por conta disso. Parcerias. Você pode, com o tempo, fechar parcerias. Com outros produtores, com afiliados, pra te ajudar a vender. Com outras pessoas. E aí você pode me perguntar, tá, Renata, eu vou fechar parceria, mas eu não tenho dinheiro, porque eu não vendi ainda, e é a minha primeira turma. E como é que eu vou pagar, sem saber se eu vou conseguir vender? Participação de lucros. Chega pra uma pessoa, talvez um produtor, um afiliado, alguém que esteja interessado em se juntar a você, que acredita no seu projeto, e divida, e combina com a pessoa, olha, vamos fazer, usar essa estratégia aqui, e a gente divide o lucro. Ou você pode, quer contratar ali um design, você não tem condições de contratar um design pras suas artes, porque você talvez não tenha habilidade em fazer artes, o que é normal, e não há nenhum problema nisso. Você pode contratar um design, com participação de lucros, olha, eu vou te contratar, se eu vender, você vai receber x% do que eu vender. Então, há solução pra tudo, você não precisa ter dinheiro para investir, para começar. Você só precisa, olá Fabiana, bem-vinda, você só precisa, ter força de vontade, e fechar ali as parcerias, que são necessárias, e que vão te acrescentar. Até você começar a levantar recursos, pra depois você começar a contratar pessoas ali, equipes lá de modo mais fixo, para o seu projeto, para o seu trabalho, tá bom? Então, essas foram as quatro coisas que te impedem de começar, que é pensar que o trabalho digital é um trabalho, um trabalho no sentido de algo que vai te trazer sofrimento, não é, tá? Pense no trabalho como dedicação, medo de não vender, isso também é coisa da sua mente, o medo tem que ser enfrentado, nem que você vá aos pouquinhos, mas só, só existe esse caminho, o medo é de só diminuir, se você vender, é na prática mesmo, não adianta, medo de não conseguir entregar o produto, entregar aquilo que prometeu, e aí é o alinhamento do seu produto, do que você promete, com o público que você, com o público que você, deseja atrair, e ao mesmo tempo, não levar em consideração, aquele diabinho que vem na sua mente, dizendo que você não está pronta o suficiente, tá? Isso te traz o medo de não conseguir entregar para o seu público, isso é muito ruim, então tira da sua mente de que você não está pronta, você está pronta sim, se for esperar ficar pronta, nunca vai começar, tá bom? E o quarto e último é, o fato de não ter equipe, não ter parceiro, dá para começar mesmo, quando é eu, equipe, e eu já falei aqui para vocês, e pegar a dica aí, de fechar parcerias ali, com participação de lucros, isso vai ajudar bastante, espero que vocês tenham gostado, ó, obrigada aí pela participação de vocês, eu desejo aí um ótimo dia! E aí E aí Amém.